Repórter 10, oferecimento Sete Segue, trabalhando 24 horas por sua segurança. Não, ele me pegou com as pedras e pronto, não joguei fora. Aí você é usuária? Não é meu culpa. Ela se defende dizendo que é usuária, mas aí o delegado que vai decidir realmente qual a finalidade dessa droga, que ela estava consigo. Aí a princesa? Ágata. Princesa Ágata, rapaz, o negócio está fácil demais. Aqui está a quantidade de droga, aqui o policial Gilson, ela disse aí que até usando o nome da princesa Ágata, disse o nome dela. Ágata. O nome de guerra dela, foi feita a abordagem nela e foi encontrado na bolsa dela esse valor de 166 reais entre notas de 10, 5, 2 reais e moedas de 1 real e de 50 centavos. E essa quantidade de 5 pedras aparentando ser cráter. Eu estava indo para a goleira de tarde, se eu vendesse droga eu tinha na carro e moto. Carro e moto? Eu tinha. Você tem quanto ali, quanto era em dinheiro? 150 por aí. Geralmente ela chega agora no começo da noite, do começo da noite até agora ela fez quase 200 reais, foi muito rápido esse programa dela. Desde 4 horas da tarde eu fui me programar lá no centro, ali no Limãozinho. A pessoa ali sabe que eu faço programa. Ela estava com o celular, aqui a quantidade de dinheiro, aqui a bolsa que ela usa, aqui é o crack, né policial? Esse aqui é o crack, né? É, apareceu dois crack. É uma moeda aqui, aqui, ela falou o valor, quanto é que vende, ela disse que é usuária. Aí pela nossa experiência aí, uma cabeça dessa no valor de 10 reais. 10 reais? 10 reais, então ela vendeu mais de 10 cabeças, quase 20 cabeças. Tem muito dinheiro ali, olha, pode configurar traço. Não, configurando traço, eu respondo para os fomeiros. Se pegar o delegado do meu atual, eu respondo. Os meus sete me indicaram, um dia eu saio. Um detalhe também que essas pedras aparenta não ser crack, foi encontrada na boca dela. Eu não engoli nada não. Mas disseram que tu engoliu pedras. Pois, se eu engolir, se eu fazia, era cagar para me fumar elas. Avali se eu estivesse engolindo. Engoli nada não, se eu estivesse engolindo, eu estava passando mal. Qual o procedimento? Central de flagrante. Tu está na condicional? Que condicional? Não, se eu nunca fui preso, eu fui para a custódia. Nunca eu desci para a custódia. Como é que estou na condicional? Naquele dia que tu foi preso? Eu fui preso como usuária. Agora aí tem cinco pedras. Cinco pedras. Eu vim comprar aqui na Cragolante. Eu vim nesse aí, o diabo do Pabó, a cidade já estava bem sentada. Quem é que estava sentada? O diabo aqui. Que estava vendendo para ti? Não, não estava vendendo para mim não. Eu tinha comprado, eu me sentei bem para mim, porque eu estava passando mal. Comia, você até cheia de remédio. Os policiais não brincam em serviço e a gente aqui registrando mais um flagrante do repórter. Um beijo juvenal. 10. Repórter 10. Oferecimento 7 Segue. Trabalhando 24 horas por sua segurança.